Salve, salve galera! Tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Vocês falam com o André. Vamos aqui para mais um tutorial do PES 2017. Estamos aqui no MyClub para trazer para vocês uma dica de como fazer GPs igual no 2016, galera. Está funcionando aqui. Não é bug, né? O pessoal fala que é bug, mas não é bug, tá? O nível iniciante. Só fazer um golzinho, tá? Eu acredito que o nível armador ainda está meio chacinho. A máquina não vem pegar bola, então você pode fazer um gol e ficar esperando, tá? Até ali o cronômetro se encerrar e assim você ganhar aí seus GPzinhos, tá? Eu estou fazendo no final para mostrar para vocês que eu estou no campeonato e que não tem corte no vídeo, sem edição, tá? Vocês vão ver aqui, ó. Vamos avançar. A fim do jogo, ó. É a primeira partida do campeonato aí do... do iniciante. Iniciante não, o Speed de equipe, tá? Para participar desse campeonato aqui que eu estou, você vai acessar o menu ali de desafio contra o computador. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui tem a tela de renovação. E como eu falei, tá? Então no Speed de equipe, para participar você só precisa ter ali o Speed de equipe acima de 55, o iniciante é 1.200. Então você pode ficar alternando. Ou então fazer essas duas e depois vai para um outro campeonato para zerar, entendeu? Tipo assim, eu ganhei essas aqui, né? Aí eu venho aqui, ó. Posso sair, ó. Suspender. Deixa eu ver se já está disponível aqui. No Amador eu acredito que vai funcionar também. Aí você pode entrar nessa aqui, ó. Que é com 25 jogadores. Só para cancelar e começar de novo. Você não precisa completar. Ó. Tá aqui o... O iniciante eu ainda não estou. Não posso entrar porque é 1.200, mas também dá para fazer isso. Talvez o indestrutivo também dê. Desde que tenha iniciante, Amador, você consegue fazer isso, tá? Então vamos voltar aqui para o Speed de equipe. É... Vou continuar aqui. São três partidas. Você não precisa fazer as três. Pode fazer só as duas primeiras. Quando for a terceira, que é no normal, vai para outro campeonato, cancela e volta de novo aqui para o Speed de equipe. Normalmente você vai ficar fazendo nesse ciclo aí até você conseguir ganhar seus GPzinhos, tá? Vocês podem ver que eu ganhei um GP ali. E tá aí, galera. Mais um tutorial. E assim vocês vão mitando aí no MyClub, juntando seu GPzinho. Tá igual no PR2016. Depois eu vou trazer um tutorial aí do... do Olheiro para poder ganhar GP também. Vou testar aqui, fazer algumas coisas. E com isso a gente vai mitar, galera. Valeu, galerinha? Um abração a todos e até a próxima aí com mais um vídeo. Aproveita e se inscreva no canal, dá like no vídeo, compartilha para geral. Valeu! E depois a gente vai motivar no vídeo. E aí E aí